Na última semana, o prefeito, acompanhado pelo secretário de obras, o Tadeu Augusto, ele anunciou a assinatura da ordem de serviço para a reforma e modernização do ginásio poliesportivo de Piuí. Nós sonhamos esse projeto juntos, trabalhamos dessa maneira e hoje aceitaremos a ordem de serviço da nossa tão sonhada reforma do ginásio poliesportivo. Um edifício construído há quase 30 anos atrás na gestão do meu sogro, o prefeito Craidinha, que logicamente hoje se encontra com estrutura obsoleta para atender a nossa população. E nós queremos dar vida a esse espaço, que irá continuar atendendo a pós-reforma também a todos os esportistas e a comunidade de Piuí. Reforma do prédio como um todo e também atendendo as exigências do corpo de bombeiro. A secretária de obra trabalhou em 2023, foi sim um trabalho árduo, porque o complexo é muito grande, então ele demanda de uma parte do corpo de bombeiro que vai ter até hidrantes, não é só com os extintores. Então a gente trabalhou de noite, foi incansável mesmo do trabalho. E hoje a gente está colhendo esse fruto, que é poder proporcionar a população ali, vai receber jogos tanto no SPY como os estaduais, porque é um complexo muito bom e a gente vai poder usufruir dela agora tranquilamente.